E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida e maravilhosa série de, 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 de Academia School Simulator E bem galera, é o seguinte né, estamos aqui agora só esperando os transferidos chegarem, que chegou amanhã inclusive aqui na nossa escola Um monte de freshmen né, esses carinhas aí que mano, vão lotar, inclusive na verdade freshmen não né, é o Soul4More Só que pra isso eu tenho que editar a sala né, eu não fiz isso no último episódio Então vamos lá, vai ser Soul4 e, bonitinho, pronto Exatamente Ah, beleza Isso, e depois tem o Junior e depois tem o Senior ainda né, pois é Tem um bocado de coisa pra gente fazer aqui né, mesmo Agora vamos lá né, vamos começar a, mano, não dá nem pra segurar não véi, não, não dá, vai ter que ser na mão Puta merda véi, eu sei que cada sala cabe 50 né, meu Deus mano Nossa, é muita gente cara, não sei nem se compensa eu ter tanta gente de Soul4 aqui Acho que eu não vou fazer isso não mano, acho que eu vou colocar duas de Soul4 e duas de, de outro nível Porque mano, tá ruim isso aqui véi, é muita gente, eu vou colocar duas de Junior e duas de Soul4 Então 100 de cada né, acho melhor É o seguinte, enquanto eles não chegarem, eu tenho um recurso, um orçamento muito limitado pra trabalhar né Mas depois que esses caras chegarem, o meu orçamento vai aumentar, mano Vocês tão ouvindo, eu tô clicando no mouse Podia ter uma maneira mais fácil de fazer isso aqui Mas enfim É, aí depois que eles chegarem, o meu orçamento vai subir muito né Eu vou ganhar 20 mil por mês, por dia aliás E além disso eu vou ganhar na hora assim, ó, vou falando de 60 mil Então é bastante dinheiro Só que eu já vou meio que começar a preparar aqui já pra receber essa galera né Uma das formas aqui seria construir um pouco mais de banheiro, expandir os banheiros que eu tenho É, também melhorar aqui a cozinha né Pra já preparar a galera pra receber essa porra Porque mano, é muita gente, é muita gente E enfim Na verdade eu tô vendo aqui que a cozinha tá até de boa né É que as geladeiras tão vazias, só tem uma geladeira sendo usada praticamente Só que mesmo assim eu acho que eu vou contratar aqui né Mais uns 3 cozinheiros no mínimo Mais uns 2 aqui Bastante cozinheiro pra já deixar tudo pronto E sempre ter cozinheiro aqui fazendo alguma coisa Na verdade tem cozinheiro à toa Isso é bom Se tem cozinheiro à toa É porque tá de boa né Tá sobrando Melhor sobrado que faltar Então vamos lá Vou construir mais algumas coisas aqui na cantina né Vou construir mais mesas e tal Vou ter que no mínimo duplicar a quantidade de mesas né Vale pra lembrar que eu já tenho 128 É... Alunos então tipo assim Eu vou receber conta mais 100 né Sim Não, na verdade isso aqui já tá com... Não Eu tenho quanto? Eu não tenho 128 aqui não Não, vai mais que duplicar sim Vou receber 200 né Sim Verdade, é muita gente cara É muita gente galerinha É muita gente Meu santo cristinho Mas enfim né Vamos lá Temos que dar um jeito Galera tá comendo em pé mano Tá doido Comendo em pé não cara Eles não tão nem aí Será que eu não preciso do banco? Não né Talvez nem preciso do banco Mas enfim né Fica feio Então Mano só essa expansão aqui da cantina Já me gastou quase minha grana toda Outra coisa também Provavelmente eu vou ter que expandir As laboratórias de computadores Biblioteca É... O club também Mano Muita coisa Muita coisa Calma aí Pegar um lixinho Cara, cadê o lixo? Acho que o lixo fica aqui Não Ah, cadê o lixo? Ou o lixo fica aqui? Fica aqui né Trash can Sim Ah, tá Tem uns lixinhos ali e tal Vou deixar uns lixos aqui também Nas salas né Deixa aqui perto do professor Lixinho Ah, vou deixar uns lixos aqui também né Perto da Banheiro É, aqui não precisa não Aqui tem lixinho Tá, beleza Tá ótimo O problema é que tem muito estudante Ficando fora por causa de doença né A banitivação aqui é mijar Cansado Muito chato É, a galera tá reclamando de algumas paradas ali né Sim É, tem bastante gente visitando o club Mas Sei lá Acho que o club devia ficar mais perto da sala Pra ser sincero E também a Enfim Tem um monte de coisa aqui pra não fazer Tá, calma aí Vou fazer aqui Computer Lab Eu vou adicionar alguns aqui a mais Opa, acabou Ué Como assim? Eu fiquei sem dinheiro E o governo local me deu 10 mil de empréstimo Oxi Como assim, parça? Entendi essa não Ah É porque eu comprei um computador sem Nossa, eu não sabia Nossa, eu não olhei na verdade né Computador é caro mano 600 cada um né Eu sei que eu tô ficando sem dinheiro Cara, eu sei Eu sei meu filho Ué Mano, o jogo dá umas travadas mais loucas Olha isso Cara, eu nem queria construir isso aqui É, agora Olha lá o meu dinheiro Que coisa bonita A galera chegou né Mano Nu Nu Olha o tanto de gente aqui no club Cara, o jogo tá travando mano Tanta gente nessa porra Caralho, viado Hum O que que esse povo tá fazendo aqui, parça? Não tem nada pra fazer aqui A não ser um monte de mesa e cadeira Na moralzinha mesmo Vocês vão ficar aqui Não tem nada pra fazer nessa porra Meu Deus do céu Meu Deus Não, esse aqui tá errado Beleza Tá, eu vou expandir a quantidade de mesas né E cadeiras e tal É Mano, mesmo com tanto de lixo A galera ainda tá com um monte de lixo no chão É, tá foda Cara, é muito, muita gente E Ah, vale a pena lembrar que eu tô sem professor né Eu não contratei Então vamos contratar uns professores aqui Eu preciso de quatro professores a mais né E bem, eles vão sair caros provavelmente né Mas enfim Vamos lá Esse aqui é mais equilibrado Pegar uns mais equilibradinhos, tá ligado Maldes um só Pronto Acabou Tem professor pra tudo Beleza O salário de professores nem é tão grande Então tá de boa E outra coisa que eu vou fazer Eu vou aproveitar que eu tô com essa grana grande E vou tentar fazer algumas coisas Tipo, nas zonas galera Que ó, a gente já construiu cafeteria né Obviamente aqui A gente já tem a caças também A gente já tem Obviamente né Salas A clínica a gente já tem A gente já tem o clube A gente já tem o computador A sala de computadores A gente já tem uma biblioteca Enfim, a gente tem coisa pra caralho Ok A gente já tem tudo Todos os setores Tá disponíveis A gente já tem Então Ah, aqui tá faltando cadeira O que a gente vai fazer então Primeiramente Eu preciso contratar mais uns janitors Só pra variar né Boa parte do Do minha Grade de funcionários São janitors Pra tentar limpar essa escola E deixar minimamente limpo E eu vou construir Outro club Tá Eu vou construir um outro club Porque aquele club lá Mano Ele tá muito longe Certo Eu vou construir um clubzinho aqui É Bem grande na verdade Eu construí bem grandinho Porque vocês viram que Mano A galera Vai muito no club Muita gente Muita gente usa Então enfim Eu já vou construir Uma portinha aqui Ó Duas portinhas aqui Pá Beleza Vamos ter um club aqui Bem grande Né E Eu acho que isso vai fazer a galera Ficar um pouco mais motivada Né Se divertir mais Até os funcionários Usam a porra do club Vé E A gente também tem aqui Essa linha dos professores Né Olha o tanto de gente Pegando coisa aqui Na biblioteca A biblioteca também talvez Vai passar por expansões Na verdade A biblioteca mesmo Aqui Eu já não consigo expandir Ela muito mais Né Isso que é o problema Isso é um grande problema Calma aí Isso Talvez eu vou construir Uma outra biblioteca Deixar essa aqui E ainda vou construir Outra aqui em cima Sabe Talvez seja uma boa E bem Meu passing rate Ainda continua horrível Né E Deixa eu dar uma olhada Nas motivações Aqui Muito sujo Muito cansado É A galera tá reclamando Muito de sujeira E também tá reclamando Muito de De Tá muito chato Tipo Eles precisam de diversão E é o club Que oferece Mano O jogo tá travando muito Tá bem triste Deixa eu ver aqui As missõezinhas Que tem pra fazer Né Eu não tô com nenhuma É Junior students Eu já peguei Já 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 dá pra Acabar Senior students Também já peguei Não Ah não Tá faltando Senior Verdade Já poderia ter pegado Isso aqui Na verdade Né Tá Eu preciso de Só construir uma sala Pra senior Isso é fácil Tá Nada difícil Nada muito complicado É Mano É muita gente Parça Olha o tanto de gente Usando computador É muita gente Galera Eu preciso inclusive Expandir minha sala De computadores também Meu santo Cristo É muita gente Tá Eu vou fazer o seguinte Antes de De expandir Né Eu vou construir infraestrutura Pra suportar Né Acho que o mais importante É isso Então aqui eu vou construir Uma nova biblioteca também Ok Aqui a gente já tem uma sala De computador Que inclusive já tá ficando lotado Que tá me deixando triste Talvez também eu vou ter que construir Um banheiro maior Eu tô quase expandindo Aqui pra frente Tá Quase construindo alguns banheiros Bem grandes aqui assim Umas coisas maiorzinhas É Porque tá foda Acho que o banheiro Já tá ficando super lotado E tal E eu preciso de mais sala De computador Mano Eu preciso de mais computador Nossa É muita gente Cara 328 alunos Né Tipo Expandiu muito rápido Não sei Tem muita gente Né Bem Vamos lá né Vamos ver o que a gente consegue fazer Eu preciso de construir Um negocinho de concreto Chãozinho de concreto Obviamente Inclusive aqui eu já posso Construir já o chãozinho de concreto Porque ali eu vou construir Alguma coisa em algum momento Não sei o que Mas eu vou construir Hum Talvez uma salinha de computador pequena Nossa Os meus computadores nem terminaram isso aqui ainda Enfim O fluxo de ar dinheiro Tá muito grande Né Muito 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 grande Então tipo assim A tendência vai ser Eu só ganhar muito dinheiro Tipo Juntar dinheiro pra caralho Se eu construir aquela Aquela Biblioteca nova Junto com Um clube novo E uma sala de computador nova Eu já consigo Trazer bastante gente Sabe Eu Vou trazer muita gente mesmo Na verdade eu acho que eu já vou fazer isso já Eu já vou Já vou tentar providenciar algo do tipo Uma sala dessa tem uma Uma dimensão de 1 por 8 Ok Eu vou construir uma sala de computador aqui Tá Uma sala bem grande Bem grande E depois eu vou construir algumas outras duas salas aqui Eu não queria ocupar a frente da escola Porque eu queria fazer sei lá Uma decoração aqui e tal Mas pra ser sincero mano Nem tem muita coisa pra decorar nesse jogo Tá Não tem Simplesmente não tem Né Parece que o mencão aumentou Velho Por que Nem sei se tem mais gente A limpeza tá nota B Tá ligado A limpeza tá nota B O que até me impressiona Porque tá sujo com força Né Mas não tá tão sujo Quanto Era Né Eu não sei se também compensa Eu construir uma sala de janitor aqui Na verdade A sala de janitor Não serve pra muita coisa Nossa Tem muita gente no hospital Tipo Muita gente mesmo 50 estudantes estão fora por doença Mas tem muita gente doente O que que é isso parça Tá louco filho O jogo tá travando O cara tá triste isso aqui Por isso é um arquiteto com 50 bilhões de pessoas Não trava tanto Tô vendo também uns negócios aqui estranho Quer ver Vocês perceberam Tem terra aqui nas portas As portas estão com terra Mano Tem piso na porta Como assim? Também tem que construir um piso Pronto Tá Com essas três salas grandes aí Com elas prontas também Eu já consigo Tem infraestrutura pra atender mais gente Atender o que tem aqui Mas gente Comida eu acho que até Tô conseguindo manter uma coisa boa Ainda continua meio ruim aqui A motivação e tal Mas enfim Eu espero poder melhorar Logo logo Eu vou Eu também preciso do banheiro grande É nem Verdade Eu preciso do banheiro Preciso do banheiro melhor Mano Olha o tanto de gente na clínica Vou ter que contratar mais uns enfermeiros aqui Tá muito absurdo isso aqui Tem muita gente na clínica Agora eles estão indo embora Cara, o que que é isso, mano? Isso aqui Isso aqui não é mais Não Não é mais school simulator É hospital simulator Esse povo só vai pra clínica Como assim, mano? Os gênitors são sempre os últimos, né? Embora O que faz sentido? Precisa dos meus trabalhadores, mano Deixa eu dar uma olhada aqui No meu quadro de funcionários Eu tenho 10 trabalhadores 12 cozinheiros 36 gênitors E 12 enfermeiros Né? E 8 professores É uma escola que tem mais dos outros funcionários Do que professor É a primeira vez que eu vejo na minha vida Exames finais estão chegando Um cara passou Um Um cara passou Foi um lixo Tipo, um lixo grande Bem grande Aí agora Ah, quando começa o ano novo É... Ah... Meio que eles te dão um subsídio De novo, né? Tá, eu vou construir mais um Sei lá, mano Eu vou pegar bastante trabalhador aqui Porque eu preciso Então agora eu tô com muito dinheiro, cara Tô nadando na grana Tá, é... Vou precisar agora só de Mais rápido possível Construir aqui as salas E já preparar Esse ano Esse ano letivo Então o ano letivo demora o quê? Sete dias? É pouco... É pouco tempo, né? Como se fosse uma semana Algo assim Ou um pouco menos Ou um pouco mais Não sei É... Mano, tem muita gente Aqui nesse clube, velho O clube tá muito cheio Eu preciso de começar a dividir a galera mais Espalhar a galera mais Aqui na escola Que tá tenso Tá tenso o bagulho Vamos, trabalhadores Por favor Vamos rápido Eu já vou aproveitar aqui Já vou contar até Mais janitor Sim, mais uns 10 Mano, tem janitor pra caralho Puta merda 10% Tipo, 10% da quantidade de alunos é janitor Tentar manter essa escola limpa Porque, meu Deus do céu Suja demais, mano E não é lixo que eles estão tacando no chão Não é falta de lixeira É lixo, tipo É sujeira do pé Mesmo Descaminharem Será que quando eles andam na terra Eles sujam? Pode ser Pode ser que tenha algo relacionado aí Eu nunca reparei nisso, não Enfim, vamos construir um club Vamos construir uma library Isso Duas coisas bem grandes aqui Então vamos lá No club Não precisa de muita coisa, né Club é o club, mano Só mesa e cadeira Acabou Deixa eu construir uns lixinhos também Já era Olha Olha, no club eu vou fazer o seguinte Não, aqui não dá Eu vou construir esse mesmo Foda-se Isso é melhor Agora a gente construir um lixinho aqui Lixinho aqui E outro aqui E agora cadeiras Até mandar parar Depois disso aqui eu vou construir a biblioteca E a sala de computadores e já era Mano, na verdade eu acho que vocês nem precisam ver isso Meu Deus do céu É muito chato Muito, muito, muito chato Ok, galera Então é o seguinte Já começou o próximo dia Eu esperei começar o outro dia aqui E... Tá aí Né A gente tem um club lotado De mesa, cadeira Uma biblioteca muito boa Um computer lab cheio de computador Foi a parte mais cara Porque cada computador com 600 Então só ali, mano De computador tem muito dinheiro Tá Muito dinheiro Sem contar os outros, né A outra biblioteca que eu tinha pequena O outro computer lab E o outro club que eu tenho ali, né É... Então, tipo assim Tá 10 agora Então qual que vai ser os meus próximos planos? Primeiramente eu vou ter que construir um banheiro melhor, né Pra tanto feminino quanto masculino Depois eu vou ter que construir outras duas salas pra sênior, né É... E aí a gente fecha A gente já não tem mais É... A gente já fez tudo o que tinha pra fazer, né É... Eu não sei Eu acho que eu vou tentar melhorar também, né Vou tentar ver se eu consigo melhorar aqui O nosso passing rate, né É... Vamos ver Vamos ver se eu consigo fazer isso Vou ver da melhor maneira possível Inclusive se vocês tiverem dicas aí pra mim Por favor, deixem nos comentários Que isso é muito importante Mas enfim Vou encerrar de vídeo aqui então Ah, a galera usando o club A galera usando o... O... O biblioteca nova Tá funcionando, tá funcionando Mas enfim Vou encerrar de vídeo aqui Se vocês estão no favor Não esquece de deixar seu like Nos sorrisos E também de curtir Compartilhar esse vídeo Na parte do que eu fiz Com o canal Tá na descrição E é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui